Você sabia que existem diversas medidas de proteção contra o vírus HIV, causador da AIDS? Inclusive que é um medicamento que é distribuído de graça para quem fica pré-exposto à doença, chamado PrEP. Vamos entender melhor como é que isso funciona? Pois é, para entender aí sobre isso, vamos conversar então com o João Vitor Guedes, que é quem vai informar a gente melhor sobre esse assunto. Diga aí, João Vitor. Rosane, nós estamos aqui com a Daniele Afonso do Prado, que é técnica da coordenação de assistência às ISTs AIDS da Secretaria Estadual da Saúde. Ela foi convidada aqui pela nossa produção para explicar mais sobre a PrEP, que está disponível na rede pública estadual para todos os interessados. Bom dia, bem-vinda ao Bom Dia Goiás. Primeiramente, o que é a PrEP? Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. O que é uma profilaxia? É um medicamento que previne uma doença. Então, ele não é tratamento, ele é preventivo. Então, as pessoas usam esse medicamento para prevenir o contágio pelo HIV, caso tenha relação sexual com uma pessoa que é portadora do vírus HIV. E o estado de Goiás, Goiânia, através da Secretaria Estadual da Saúde, está com esse programa, está com essa ação. Como que funciona? Como que faz para ter acesso a esse medicamento? Hoje, uma pessoa que queira, então, aderir ao uso da PrEP, ele procura unidade de saúde, unidade básica de saúde e fala, olha, eu quero, então, estar usando a PrEP. Vão ser feitos testes de HIV para saber se a pessoa não tem HIV, porque isso é para pessoas que não têm HIV. Então, ele vai ser referenciado para uma unidade de saúde, o CRDT, aqui em Goiânia, ou o HDT, para estar usando, então, a PrEP. Nós estamos com um projeto piloto, que chama PrEP Até Você, que uma vez por mês, então, a equipe do centro de referência vai até a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, aqui de Goiânia, para oferecer essa PrEP, o medicamento, para as pessoas, então, uma forma de, um chamativo para as pessoas que não acessam o serviço de saúde. Por exemplo, a população jovem, então, ele vem nesse primeiro atendimento e depois o seguimento é feito no centro de referência. Qual que é a importância desse projeto e da própria PrEP para o controle do HIV? Então, o projeto, ele visa pegar as pessoas que não vão à unidade de saúde, seja por não saber como que é esse trâmite para chegar à unidade de saúde, para estar usando a PrEP. Então, ele é uma porta de entrada, esse projeto. E ele é importante porque pega a população jovem, a gente tem visto, então, pessoas a partir de 15, 16 anos se contaminando pelo vírus HIV. E essa é uma forma, então, de dar acesso a essa população que não chega ao serviço de saúde, de ampliar essa oferta dessa prevenção, de mais esse meio de prevenção. Lembrando que o uso da PrEP, ele não exclui o uso do preservativo, porque ele previne contra o HIV, mas não previne contra sífilis, gonorreia ou alguma outra infecção sexualmente transmissível. Então, o uso da PrEP, ele é junto com o uso do preservativo. É uma forma a mais de prevenção. A partir do momento que a pessoa for até essa unidade de saúde para ser encaminhada, então, ao HDT ou CRDT, ele vai ter que sempre buscar essa medicação? Como que é entregue para a pessoa? Isso. Tem o atendimento inicial, é feito por uma equipe multiprofissional, então, tem psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos que vão atender essa pessoa. Aí, ele volta com 30 dias, toma medicamento por 30 dias para saber como é que está, se teve algum efeito colateral, se está em uma adesão boa. E depois, as visitas são só a cada 3 ou 4 meses. São espaçadas. Então, não é um acompanhamento que é mensal. Então, já facilita bastante para o usuário de PrEP depois ter essas visitas trimestrais ou quadrimestrais. Daniele, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no Bom Dia Goiás. Reforçando, então, Rosane e Anderson, o uso da PrEP não exclui o uso do preservativo durante as relações sexuais. É mais uma forma de prevenção. É com vocês. Tá certo. Obrigada, João Vitor.